A BOC News TV recebe o vereador Sadao Nakai do PSDB que presidiu a Câmara de Santos no bienio 2013-2014. O vereador Sadao Nakai fará um balanço do seu mandato, das suas atividades, do que foi realizada pela mesa diretora da casa nesses últimos dois anos. Muitos assuntos importantes para você que nos acompanha, você de Santos e você de toda a Baixada Santista, porque Santos é uma das cidades mais importantes da nossa região e o que acontece aqui em Santos com certeza repercute em toda a região. Vereador Sadao Nakai, muito obrigado pela visita aqui à BOC News TV. Douglas, eu agradeço essa oportunidade de levar aos espectadores do BOC News as informações relativas à Câmara Municipal. Muito obrigado. Então, já aproveitando, vamos entrar no assunto já, né, vereador. Dois anos, né, o bienio, o senhor à frente da mesa diretora da Câmara de Santos. Qual o balanço fazer? Quais as principais atividades que o senhor gostaria de destacar que repercutem na vida do cidadão santista? Olha, Douglas, vamos aproveitar até a oportunidade. Eu fiz pessoalmente um relatório sintetizado de todas as ações que a gente fez durante os dois anos. Vou deixar aqui para posteriormente você aproveitar esse material. Mas, em síntese, essa oportunidade de ser presidente da Câmara é uma oportunidade que a gente tem de estruturar a casa dentro dos pensamentos que nós imaginávamos seriam importantes para a cidadania, para o munícipe e para a participação popular. Então, a minha intenção principal, quando eu assumi, foi dar informação e gerar transparência. Isso a gente estabeleceu algumas metas e nós entregamos agora, no final do ano, uma última que sintetiza todas elas. É o cadastramento do munícipe por temas de interesse, para ele receber por e-mail todos os processos que entram na casa com a finalidade de ele poder acompanhar antes dos processos serem votados ou mesmo de receberem pareceres das comissões. Então, tudo isso, receber pareceres da comissão, pautar para a ordem do dia, participar de audiência pública, ver pela TV por enquanto fechada, a próxima mesa certamente vai fazer por TV aberta. Então, todas essas informações, o trânsito dessas informações, hoje o munícipe pode ter do que ocorre dentro da Câmara Municipal. Esse é um legado que nós deixamos juntamente com o concurso público, com a implantação da Câmara Jovem, os estudantes da rede privada e rede pública participam hoje desse conhecimento, partilham desse conhecimento e também a compilação da legislação desde 1892. Ou seja, o munícipe hoje, o operador do direito, o vereador, ele tem à sua disposição a consulta de todas as leis da nossa cidade para ele entender o que rege a vida na nossa sociedade. Eu lembro, vereador Sadal, que o senhor esteve aqui mesmo, nessa sala, aqui no Boc News, uns dois anos atrás, um pouco menos de dois anos atrás, junto com seus pares da mesa diretora, e o senhor colocou como um dos principais desafios, uma das principais metas da sua gestão à frente da Câmara de Santos, como presidente da Câmara, a transparência e também o diálogo da Câmara com a cidade, da Câmara com os munícipes. Essas ações que o senhor pontuou agora vão ao encontro disso, vão ao encontro do que o senhor propôs? O senhor acredita, então, que essas duas metas que o senhor colocou, a transparência e o diálogo, conseguiram ser otimizadas nesses dois anos? Com certeza. Essa é a nossa contribuição. Essa é a minha contribuição pessoal, da forma como eu penso política, da forma como eu penso a democracia representativa e como eu penso a república, ou seja, a coisa pública. A coisa pública tem que ser dividida nas opiniões que são muito diferentes de cada cidadão, de cada munícipe, de cada vereador que está lá, que representa uma parcela da população. Mas a discussão é de direito àquele que foi dado o poder da representação, que é o vereador. Então, ao vereador cabe tomar as decisões, ouvir da população, mas é ele que cabe tomar a decisão que é mais importante para tomar as decisões dos recursos públicos, das implantações das políticas. Então, entendo que esses instrumentos estão iniciados e só o exercício, a prática que vai levar a um aperfeiçoamento. Tá certo. Então, queria agradecer ao vereador Sadal Nakai, do PSDB, que presidiu a Câmara de Santos no bienio de 2013 e 2014. Lembrando que o próximo presidente da Câmara de Santos, já eleito pelos pares, pela maioria dos vereadores, é o vereador Marcos de Rosses, do PMDB, que vai atuar no bienio de 2015 e 2016. Vereador Sadal, muito obrigado. Um ótimo ano de 2015 para o senhor. Bom trabalho, novidades. O senhor sabe que pode vir aqui à Boca News. Eu agradeço essa oportunidade e digo que uma contribuição relevante nesses dois anos também foi a devolução de recursos públicos tão importantes para o prefeito poder dar as contrapartidas das obras estruturantes que ele vem fazendo nessa cidade. Um bom Natal a todos e que 2015 seja um ano de repleto de prosperidade e saúde a todos. Muito bem. E você pode continuar ligado, acompanhando todas as informações da nossa região. Acesse o nosso canal e clique em bocnews.com Acesse o nosso canal e clique em bocnews.com